Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal com o DDC, meu nome é Gilson e hoje a gente vai mostrar aqui as duas calças Wolf Attack. Esse é o modelo mais antigo, então seria o Wolf Attack 1 e o Wolf Attack 2, vamos falar assim. Eu vou mostrar primeiro as pequenas diferenças que tem nelas e depois a gente vai pegar aqui a Wolf 2 e vamos montar um EDC. Vou mostrar aqui na calça direto como que a gente pode botar os itens, como que um kit fica muito bem disposto aqui nela. Antes de mais nada, saúde, um cafezão aí já que é domingo de manhã, né? Hum, e já digo pra vocês, não tá com o lanche feito, vai lá, dá um pause no vídeo, faz lá teu pão na chapa, hum, e não assiste o negócio com pressa não. Vai devagar, pega lá teu café, vai fazer negócio, depois você volta aqui e assiste, mas aí assiste por inteiro. Eu vou mostrar devagar aqui, vou montar um kit bacana e vou mostrar os itens aqui nela, tá? Cafézinho, por sinal, ganhei esse aqui do meu amigo Apuí, orgânico, só fã desses negócios orgânicos não, mas café aqui é bom, gostei dele. Então se vocês verem por aí e quiserem experimentar, pode comprar que é legal. E a gente já vai começar aqui, botar meu pratinho aqui do lado e eu vou mostrar então aqui pra vocês já como é que funciona aqui o esquema e a diferença dessas duas calças. E já deixo de antemão avisado, toda a loja, wolfattack.com.br, tem o cupom de desconto com o do TDC. Então obviamente, calça, jaquetas, tênis, mochila, enfim, canivete, o que tiver lá, o cupom de desconto vai estar valendo. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês as pequenas diferenças primeiro, pra depois a gente começar a montar o nosso EDC aí nessa calça Wolf. A gente percebe aqui, do ladinho uma da outra, que antigamente, né, vamos pegar aqui por esse bolso, né, que seria o bolso direito, tá, que aí já fica mais certinho. A gente tinha, na antiga, aquele bolso tradicional, o bolsinho pequeno, né, o conhecido bolsinho do relógio, tinha essa parte aqui de cordura como reforço pro clipe do canivete, porque, o que que acontece, quando a gente colocava o canivete nas calças tradicionais, né, a gente acaba que tem sempre aquele negócio puído, esfarrapado aqui. Então esse reforço aqui de cordura ficou bem legal, ele vem dos dois lados, tá vendo? Então já adiantou bastante. Aqui tinha o bolsinho do relógio e o bolso lateral, que isso se mantém ainda em todas elas, tá vendo aqui? E o bolso lateral na cintura, que é pra você colocar diversos outros itens, aí vai dar criatividade. A gente vai montar um, vai fazer um esquema aqui, e do outro lado, no outro bolso, a gente tinha aqui, do lado esquerdo, só essa marcação aqui, né, o reforço de cordura, e o bolso aqui lateral. Na nova, a gente tem o bolso normal, como já tinha, e mais um bolso que corresponderia ao bolsinho do relógio, só que ele é bem espaçoso, ó, cabe minha mão inteira aqui, e mais o bolso lateral. Atrás, a gente não tem aí grandes diferenças não, tá? É o bolso tradicional, com os passadores de cinto todos reforçados. Tem várias cores, né, um azul mais claro, um azul mais escuro, eu optei por ter essas duas cores, esse azul mais um azulão mesmo jeans, e esse daqui do modelo novo, eu pedi um mais escuro um pouco, pra dar uma diferenciada. Então, beleza, pra vocês que quiserem conferir, agora a gente vai montar na Wolf 2, já que a gente já viu a diferença, que não parece nada, mas, cara, é o maior adianto ter esse bolso a mais aqui, tá? O maior adianto ter esse bolso a mais aqui, que na antiga não vinha, e a gente vai montar agora o nosso EDC aqui. Galera, tá calor pra caramba aqui, eu vou ligar o ventilador, eu não sei se vai ficar um chiadinho aí no fundo, vou fazer o possível pra corrigir esse barulho, caso saia no vídeo, mas se sair é coisa pouca. Pô, agora sim, pelo menos um ventinho, tá calor aqui no Rio, galera. Então, vamos lá, o que que eu costumo montar aqui pra quando eu vou sair, ou até nem quando eu vou sair, o que eu vou tentar fazer aqui, na verdade, é mais mostrar a capacidade de carregar coisas que você tem. Obviamente, eu posso até tentar dar uma exagerada só pra vocês verem, que realmente cabe, tá? O que vocês quiserem colocar. Ah, não, exatamente você vai carregar isso tudo, é só pra mostrar mesmo que dá pra colocar. Primeiramente, a gente vai colocar aqui o cinto, eu vou botar ele virado aqui desse outro lado pra ficar bem coloridão, pra gente ver. É um cinto muito bom, principalmente pra viagem, eu gosto muito de usar ele, aliás, eu só uso ele por conta da fivela, eu não preciso ficar tirando no aeroporto pra passar no raio-x, no scanner, né? Então, assim, pra mim, se transforma numa coisa muito mais interessante, muito mais útil, mais prática. Então, vamos pegar aqui dois itens, vamos começar com o tradicional, que seria a lâmina. A gente tem opções aqui de colocar as lâminas no lado esquerdo ou no lado direito. Eu vou colocar elas aí pra vocês, vai parecer do lado esquerdo, né? Mas quando a gente tá vestido, é do lado direito. Então, a gente pode colocar aqui a lâmina de um lado, tá? E do outro lado, que eu acho que a gente pode colocar aqui, porque tem bastante espaço, tá? Mas do outro lado, por exemplo, quem gosta de andar com um multitool ou que vai pra algum lugar que precisa... Pô, abriu meu potinho aqui, tá derramando tudo, enfim. Pra quem vai pra algum lugar que provavelmente possa precisar do multitool, tem aí o espaço pra colocar o multitool do outro lado. Ou, vou exemplificar aqui com o RAT1, a gente pode colocar facilmente aqui junto o multitool e o canivete. Então, isso daqui é pra vocês verem a capacidade aqui desse bolso. Olha aqui, coube tranquilamente e ainda caberia aqui... Eu não gostaria de colocar, mas ainda caberia a lanterna, tá? Aí vocês perguntam... Ah, Gilson, mas por que você não gostaria de colocar? Nada demais, galera. É só porque vai dar uma riscada, dependendo ali o multitool com a lanterna, pode dar uma riscada. Então, assim, dá pra colocar? Fica bem direitinho, bem arrumado, bem organizado. Mas eu ainda iria preferir colocar a lanterna aqui na parte ou aqui da frente ou colocar aqui no outro bolso. Bota ela lá do outro lado, tá vendo? E o mais legal desse bolso é o seguinte, eu vou exemplificar aqui com um canivete. Deixa eu ver se eu acho aqui um com clipe Deep Carry. Olha só, vamos pegar aqui o Conspirator da Civive. Vamos colocar ele aqui no lugar do RAT. Olha só, a gente tem ele com um clipe profundo. No bolso de trás, olha, não aparece nada, tá vendo? E a gente ainda tem o bolso da frente tapando, inclusive, o clipe. Olha isso que bacana. A gente não vê nada, não vê nem o clipe, mas tá com o bolso cheio aqui, né? Tudo direitinho. Aqui a mesma coisa. Você vai botar a lanterna, se não quiser nem que o clipe apareça, bota ela mais pra cá, ela vai ganhar um pouquinho de peso ali no bolso. Tá vendo? O bolso vai ficar um pouquinho mais pra dentro. Pronto, você tampou tudo. Aí, ah Gilson, mas e lâmina fixa? Caberia legal? Dá pra levar uma lâmina fixa? Dá. Eu vou trocar aqui. Só pra gente ter uma visualização mais bacana, eu vou manter o RAT aqui, pra gente ver os itens mesmo. Vou deixar o RAT pra visualização melhor. Aqui a gente tem a lanterna, tá aqui na pontinha, e dá pra gente colocar uma lâmina fixa, se quiser. Essa daqui, no caso, não tem clipe. Se vocês quiserem colocar uma com clipe, também dá. Olha o quanto ele é fundo, galera. Tá vendo? Foi toda a lâmina lá pra dentro. E se você quiser usar ele com uma lâmina fixa, com um clipe prendendo aqui? Dá também, vou pegar. Essa daqui é a Escabar, né? É uma lâmina que... Ela tem um clipe que, na verdade, é ideal pro cinto, porque ela tem um encaixe aqui que ficaria perfeitinho, ó. Prendeu ali no cinto. Mas a gente pode usar ela também, presa tanto aqui no cos da calça, quanto no bolso. Então a gente tira aqui o RAT mais uma vez, chega o multitool lá pro ladinho. Vou botar novamente, como eu disse, do lado direito nosso, de quem tá usando. Porém, vocês vendo aí, fica aparecendo do lado esquerdo. Então, com o clipe, ela ficaria mais pra cima. Aí você tem que ter uma camisa, que vai cobrir tudo, beleza? Seria melhor colocando aqui na cintura, né? No cos da calça. Aqui, nessa posição. Ou presa aqui pelo cinto, ou presa pelos dois. A gente vai colocar ela passando aqui na calça e no cinto, e deixa ela aqui presa, tá vendo? Se você não tiver problema com o lance do saque rápido, show! Você usa uma lâmina fixa mais tradicional, bainha de couro, ó. Vai ficar bem lá no fundão, escondido. E aí a gente volta com o canivete pra cá. Bota ele aqui, e tá tudo certo, ó. Pronto, legal. Tem a opção de lâmina fixa num lado do bolso. Opção de lâmina fixa, beleza? Aí no cos da calça, no cinto, né? Isso vai ficar aqui na frente. Barriga tem que estar um pouco pequena, senão fica empurrando pra frente. Mas, perfeito, tá? Vou tirar ela aqui agora pra gente dar andamento aqui pra mostrar os outros itens que a gente pode colocar. Esse clipe prende bem, né, galera? Vocês estão vendo aqui que pra tirar não é fácil. Então, vamos deixar aqui. Vou deixar com essa organização só pra manter aí uma visualização legal. Ah, uma observação, que eu acho legal aqui. Com a opção desse bolso aqui, a gente consegue botar até itens que, tipo, sei lá, não tem clipe. Por exemplo, eu quero usar o bug, tá? Quero usar o case. E aí, geralmente, bota nesse bolso aqui da frente, ficava aquela coisa caída aqui, ó, marcando, ficava bem aqui assim. Isso aqui não. Se você tiver com outro item, principalmente, ó, colocou, ele já vai ficar em pézinho ali. Tá na largura do bolso. Ele tá aqui. Olha ele aqui. Ó, vai até o fundo. Tá vendo? Os itens que estão aqui no canto estão aqui, mas o bolso, olha a marcação dele aqui. Ele tá até aqui, ó. Então, cara, isso é bem legal. O item não fica se sacudindo tanto. E se você tiver que colocar ele junto com outras coisas ali, você ainda consegue. Por que eu tô falando junto com outras coisas? Porque, por exemplo, a carteira. A gente vai querer carregar a carteira. Eu não gosto de carregar a carteira no bolso de trás, tá? Vou virar aqui só pra poder ver. Pode botar a carteira aqui no bolso de trás. Pode botar um powerbank. Pode botar aí o lenço e tal. Pode botar até o celular. Eu não gosto. Fica marcando demais. Tá fácil pra você ser furtado aí, né? De roubar, hein? Sem você nem perceber. Então, eu não acho bacana, né? O bolso de trás, geralmente, um lenço. Coloca aqui, tá? Deixa ele ali. Se precisar, você tem. Ele não te incomoda. É pano. Não vai ficar fazendo muito volume. Você bota ele ali pra dentro da calça certinho. Beleza. Eu prefiro fazer uso desses itens aqui na frente. Carteira, principalmente, que a gente tem que ficar pegando toda hora. A gente pode colocar ela aqui, no bolso da frente. Não vai ficar em contato ali com as ferramentas atrapalhando. Ou aqui, na direita. Ah, Gilson. Ainda daria pro celular? Dá, cara. Se você concentrar tudo num bolso só, que dá pra fazer perfeitamente, você faz assim, ó. Você pega, bota a lanterna. Ah, não quero botar ali atrás, não. Faz igual eu faço. Eu costumo pegar a lanterna e botar ela bem aqui em cima, ó. Virada assim na horizontal. Tá vendo que ela não atrapalha, não faz volume ali embaixo? E ela não escorrega, não é um item pesado. Olha ela aqui. Ela fica nessa posição aqui. E aí, você tem esse bolso aqui, livre, pra colocar carteira e colocar o celular na frente. Fica fácil o acesso, tá? Então, beleza. Ah, Gilson, mas eu quero usar no bolso lateral. Ótimo. Também dá. Você pode fazer o seguinte. Ah, eu tenho Power Bank. Vou pra um evento. Vou ficar o dia todo. Pá, Power Bank num canto, celular no outro canto. Você já fez esse bolso aqui ficar um pouco cheio. Aqui tá as duas ferramentas. A gente vai correr pro bolso lateral. Cartão. Essas coisas, hoje em dia, a gente quase não usa. Bota as coisas na carteira do celular pra pagamento. Então, beleza. Você pega, coloca a carteira no bolso lateral. Tá vendo? Esse bolso lateral, olha até onde ele vem. Grandão. Olha a carteira aqui dentro. Olha aqui. Três dedos ainda de sobra. É uma carteira de tamanho normal também. Não fico carregando. Cara, me livrei de carteira muito grande, muito espaçosa. Porque no final das contas, eu não carregava dinheiro nela, né? Nem cartão. Só carregava papel. Um monte de bagulho. Que não servia pra nada. Então, a gente pode optar por isso aqui. Ah, mas eu quero deixar o bolso daqui da frente mais livre. Beleza. A gente coloca aqui o power bank pra lateral. Tá embolado porque não tá no corpo, né, galera? É mais difícil de colocar sem tá no corpo. Bota o power bank ali pra lateral. Tá lá, quietinho. E bota a carteira aqui no outro bolso. Ela fica bem coladinha no cinto, tá, galera? É bem imperceptível esse bolso. Não dá pra chamar atenção de jeito nenhum. Ele é coladinho, ó. Na costura do cós da calça. Tá vendo aqui? A costura do cós e ele, ó. Então, a gente vai lá e bota a carteira do outro lado. Com isso, a gente tá aí com o kit. As coisas todas colocadas na calça. E a gente tá com o nosso power bank. Celular. Tá aqui. Carteira. Cara, um monte de coisa, ó. Power bank. Sumiu até, ó. Foi lá e pra baixo. Cadê? Peguei ele. Ah, não. Botei ele no outro bolso. E aqui, então, ó. Sobrou espaço. Ah, quero guardar a chave. Se você tiver muita coisa que nem eu carrego, vai ficar ruim. Aí é melhor você prender aqui no cós. No passador. Mas aí você tem ali um espaço pra botar outra coisa. O que a gente botaria ali? Sei lá. Só pra exemplificar aqui uma chavinha dessa aqui. Não vai andar com isso aqui no bolso. Mas, ó lá. Não é fácil. Enfim. Você pode botar aqui, talvez, o seu tourniquete. O tourniquete, pra quem usa, tem que andar num pronto emprego, pode botar aqui. Ela é uma boa calça. Tem aí um pouquinho de um elástico pra poder ficar macia, confortável. E principalmente dá mobilidade pra gente poder mexer aqui. Até porque o modelo dela não é apertado, tá? A gente pode botar aqui uma fixa, então, só pra finalizar. Então, tá aí. Acho que deu pra vocês entenderem um bocado do funcionamento da calça. Cara, muito bolso. Olha quanta coisa tem aqui. Canivete, multitool, lanterna. Isso que ainda tem o bolso da frente aqui completamente livre. Daria pra colocar alguma coisa. Chave, pendurada no passador. Cinto, todos os passadores reforçados. Veja bem. Com esse tanto de coisa no bolso, você tem que estar de cinto. Senão não vai aguentar, né? Celular, lâmina fixa. Aí, aqui, pra galera operador, policial e tal, muito provavelmente o cara paisano vai conseguir fazer um uso ainda mais amplo de tudo isso daqui. Então, acho que é muito válido aí pra galera de segurança privada, galera na segurança pública também. Bolso lateral com a carteira. O outro bolso lateral aqui com o power bank. E aqui na parte de trás eu deixo livre. sentar no carro pra dirigir, senta, levanta e tal, tá livre. Boto nada. Furei um passador aqui, ó. Tá aqui. Bom desses passadores. Galera que usa as coisas aqui na cintura. No cos, lâmina presa. Quem gosta de usar a lâmina aqui atrás. Aquela lâmina que tá lá no bolso da frente, que o passador dela é na horizontal. Vai ficar deitado aqui. Então, isso é muito importante. É bom todos esses passadores. Enfim. Tá aí. Acho que deu pra vocês terem uma boa ideia. Então, esse é o modelo novo da Wolf. Eu vou pegar aqui a antiga. Mais uma vez. Só pra vocês terem a noção de diferença, cara. De como foi otimizado. Por isso que eu super valorizo aí a Wolf. Dou todo o apoio aí pro Toninho. Pra toda a equipe. Márcio. Enfim. Que realmente, cara. Eles estão trazendo coisas muito legais aí pro mercado brasileiro. A um preço muito bom. O link dessa calça vai ficar aí na descrição. O link direto. Mas a loja inteira tá com o cupom valendo. Então, vocês deem uma olhada lá. Acessem. E, galera. Obrigado aí por quem chegou até aqui. Se curtiu. Larga aquele like maroto. Comenta. Me diz aí quem já tem. Quem não tem. O que vocês acham da calça. E a gente vai conversando. Vai batendo esse papo. Se tiverem dúvida. Me chama lá no inbox do Instagram. Ou me pergunta aí pelos comentários. E a gente vai dando aquele andamento. Tá? Então, é isso. Grande abraço. E vamos que vamos. Tchau. Tchau.